E aí galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma segunda-feira, mais uma semana começando, mais um por dentro da oficina rolando aí para vocês. E para começar essa semana, revisão de Honda Civic, vamos falar um pouquinho do T-500 que está com problema de motor aqui na oficina com baixa quilometragem, o carro está rajando o motor e um Corsinha que está com vazamento em retentor do comando de válvulas, tá bom? Por enquanto é isso aí que a gente tem. Aqui no nosso Civic, o Nathanael já está trabalhando aqui naquela famosa regulagem de válvulas, né? Vamos soltar aqui a tampa e fazer a regulagem. A vela irídio? É, né? Vela irídio. Olha aí, velhinha que não desgasta, né? Velhinha bacana. Retirar a tampa, fazer a regulagem e trocar junto da tampa que já está ali, genuína, Honda. Revisãozinha bacana de 60 mil quilômetros. Já nesse outro elevador aqui, a gente está com um Duster 2.0, né? O motorzão 2.0, recebendo troca de correia dentada e rolamentos. Kit original Renault, tá? Está com preço bem interessante, está valendo mais a pena comprar o kit na concessionária do que no mercado paralelo, tá? Olha só como é que o kit vem, né? O kit vem com os dois rolamentos, vem com o parafuso e essa arroelona grossa, junta e a correia, está bem completinho. Só não vem as tampas, essas tampinhas que vão aqui nos comandos de válvulas na parte de trás. Aqui, o detalhe da correia montada. Essa vermelhidão que vocês estão vendo aqui, isso é pós-lavagem, mesmo lavando ainda ficou meio vermelho, mas não está soltando no dedo, está vendo? Não está aquela coisa, aquela sujeira soltando, né? Pode ver aqui no dedo aqui, ó. Então, está limpo, foi feita a limpeza. O pessoal foi para o horário de almoço, gosta de colocar um paninho só para o pó não ficar caindo aí, né? Esse detalhe que vocês estão vendo aqui, está vendo a bobina toda com uma crosta? Isso é água, tá, pessoal? É água que entra dentro desses buracos aqui, ó. Desses orifícios das velas. Faz tipo uma piscininha, estraga a bobina, estraga a vela, faz o carro falhar. Nesse outro elevador aqui, um 500, motor 1.4, 8 válvulas, com aquele Fire Evo, chega em 1500 RPM, você acelerando, depois que o motor está quente, já começa a rajar. Para descobrir de forma correta, seria interessante abrir pelo menos o cárter, verificar pelo menos os mancais móveis, já que esse carro usa o sistema de fotobasamento, que é aquele subcárter que faz papel de mancais fixos, né? Vou passar para a dona do carro, para ver se ela vai querer, de repente, ou olhar na Fiat um motor parcial, que em alguns casos vale a pena comprar, até melhor do que fazer a retífica, em muitos casos, ou executar procedimento aí de retífica. Tudo o melhor a fazer é um diagnóstico visível, né? É desmontar a parte de baixo, ali o cárter, e verificar se realmente existe desgaste aí nas bronzinhas. Já nesse outro elevador, a gente tem um Corsinha, esse Corsinha fez uma revisão bacana aqui há uns seis meses atrás, mas o Chevrolet é aquela maravilha, né? Vaza, óleo, que é uma beleza. Vamos lá, um outro detalhe importante aqui, né? Já que a gente vê muita coisa na internet, às vezes tem muito comentário, muita coisa, é bom a gente tentar esclarecer, né? Essa peça que vocês estão vendo aqui no centro do vídeo, é corpo de borboleta ou é TBI? Na verdade, corpo de borboleta ou TBI são a mesma coisa. TBI, o que significa TBI? Vamos dar uma olhadinha? O que é o TBI? TBI é isso aqui, ó. Trotter Body Injection. Nem sei se pronuncia correto assim, mas nada mais é do que o corpo de uma válvula. Ou seja, vamos pegar aqui no tradutor, um regulador de pressão significa suprimir uma válvula reguladora, uma garganta. Então, é tipo assim, muita gente fica, às vezes, colocando alguns mitos, né? Tipo assim, às vezes, quer corrigir uma coisa que é falada na internet ou chamar a atenção de alguma outra coisa. Mas, na verdade, é a mesma peça. A válvula reguladora, onde vai a peça, essa borboleta, ela pode ser chamada tanto de corpo da borboleta, como TBI, que é a sigla em inglês para o mesmo tipo de função. Na verdade, é o nome que é dado geral, o nome em inglês. Tanto que, se você for nos Estados Unidos, você vai falar TBI, só que vai falar Trotter Body, que é o corpo da borboleta. Tranquilo? Só uma coisa para vocês, que, às vezes, pode ficar mal entendido, né? Em algum vídeo, chama de TBI, outros chamam de corpo de borboleta. Tanto que, aqui, para vocês terem uma ideia, tem um produto aqui que é limpa TBI, está ali em cima, vou mostrar para vocês. É limpa TBI. Quer dizer, então, que esse produto aqui, que é o limpa TBI, né? O descarbonizante limpa TBI, eu só posso usar naqueles bicos de monoponto, que o bico vai junto, não tem nada disso, viu, pessoal? Nada a ver uma coisa com a outra. Um é só o nome, a abreviação em inglês do corpo de borboleta. O procedimento que o Nael está fazendo aqui, olha só, bem simples. Ele afrouxa a porca. Olha só, ele afrouxa aquela porca ali, passa com a lâmina. Lembrando que a temperatura do motor tem que estar a uma temperatura ambiente. Não faça isso com o motor quente, porque quando o motor está quente, né? O metal, ele dilata, ele expande e pode alterar. Eu não sei se eu posso falar isso, porque tem que ser engenheiro para poder falar isso, né? Cada uma. Continuando com a nossa manutenção automotiva, olha o que chegou aqui. Um Corolinha, galera. Galera, um Corolla 1993. E ainda está inteirão o bicho. O dono do carro comprou todos os suportes do motor. Tudo original, cara. Bom demais, né? Olha só, tudo original. São quatro suportes do motor. Tudo comprado em concessionária. Deixa eu mostrar melhor para vocês, olha só. Todos os principais pontos aí, né? Os únicos pontos de sustentação do motocrossor. Tudo bacaninha. E a gente vai trocar. Por quê? O dono do carro já trouxe as peças, já veio com o diagnóstico pronto. Porque o motor, na hora que ele coloca em drive, ele fica vibrando, passando a vibração do motor para o monobloco. Eu já falei muito sobre isso, né? Sobre o suporte do motor. E a ideia aqui é que quando ele colocar em drive, que os coxins, né? Que os suportes do motor possam absorver essa vibração e não passar para o monobloco. Vamos torcer. Turma, seguinte, nesse momento do por dentro da oficina, eu quero apresentar para vocês um equipamento que eu achei interessante. O Amaury, do canal Velocidade Sem Limite, veio trazer aqui um Honda e dois equipamentos para eu apresentar para o pessoal que acompanha o canal de viso da Raitorque. Bacana? Vamos lá, vamos entender o que é? É um tipo de computador de bordo, tá? Vai que você tem aquele carro que falta bastante informação para você. Beleza, Amaury? Fala, Alexandre, tranquilo? 100%? Tranquilo. Vamos mostrar o pessoal aqui, então. Uma novidade que o Marcelo da ML arrumou para a gente. É importantíssimo. Até para o carro que tem o computador de bordo, tem algumas funções aqui e às vezes não tem lá. Como um dia voltar essa bateria, né? Ah, sim, a tensão da bateria. Alguns carros não têm... Temperatura. Temperatura, né? Até esse que é o computador de bordo. Esse carro mostra a temperatura em algum ponto? Não, não mostra. Não mostra. Vamos fechar a porta, hein? Pode mexer? Vamos, vamos. Deixa eu abrir aqui o vidro. E fechar a porta. Vamos lá. Olha aqui. Eu estou vendo aqui no painel dele que ele tem ali um... Tem várias funções ali. Mas eu vejo que não tem aqui. Eu vejo que tem medidor de consumo. Tem o nível do trunk. Está pegando aqui que marca a hora. Sim. Temperatura externa, tá? Temperatura externa. Aí vem uns desligos do concessionário. A frequência do rádio. E a gente volta para o sistema de consumo médio. Entendi. Aí o tempo está causado. Então ele não tem essa função. Tá. Então vamos ver se o computador de bordo vai mostrar isso para a gente. O painel do New Civic é bem completo. Mas eu gostaria de ter informação. Eu, particularmente, gosto da informação de temperatura. Vamos checar se o equipamento tem. Eu estou olhando aqui agora. Olha só. Aqui está a unidade projetora. Está bom? A unidade projetora que recebe toda a informação via conector ao BD2. Quer ver? Aí. Está bem posicionado aqui atrás. O retrovisor não atrapalha a visão. A gente não fizemos a instalação do jeito que manda, né? É só uma demonstração para vocês. Você pode embutir todo o chicote e ligar no conector. Aqui na realidade é só para teste. É só para teste. Então vamos lá. Aqui eu tenho no centro do vídeo, aí pessoal, tem as informações que o projetor está mandando lá no HUD. Qual que está na tela agora? Aqui está só uma apresentação dele. Rodômetro. Vamos deixar o rodômetro rolar? Vamos esperar o rodômetro passar. Aqui é o rodômetro. Aqui está zero. Então, tipo assim, deve ser que ele marca um rodômetro parcial, né? Exatamente. Um rodômetro parcial, a partir do momento que você ligou. Pode mudar? Pode mudar. Aqui um tempo de viagem. Olha que legal. Ele vai marcar também o tempo que eu gastei para fazer aquela viagem no momento que ele foi iniciado, né? No ponto de saída, né? Então ele vai... Entendi. Bacana. Pode mudar? Pode mudar. Bateria. Olha que informação importante. Vamos mostrar aqui agora a bateria. Está marcando 13.8 volts. Indicando que o alternador está funcionando de forma eficiente, carregando a bateria. Pode mudar? Lembrando que o ar está ligado, viu, galera? Temperatura do motor. Olha só. Como ele está ligado no conector OBD2, ele está puxando as informações da central eletrônica do carro. Está marcando 91 graus. Eu sei que esse motor está trabalhando agora com 91 graus dentro de uma faixa de temperatura bacana. Muitas vezes, as montadoras vêm colocando só alarmes de temperatura, quando o motor já superaqueceu. E aqui não, ó. Eu já consigo monitorar. Bem legal. Pode mudar a mão aí para uma outra... Aqui está mudando só para o brilho da tela. Você pode controlar o brilho. Está no automático. Tem alguns setups aqui de temperatura. Estou vendo aqui que está 120 graus. Eu estou entendendo que aqui é um tipo de alarme para um superaquecimento. Eu vou procurar levantar essa informação e passar para o pessoal. Acho que dá para vocês configurarem, galera, a temperatura para ele apitar. Vamos supor que você vacile. Né? É isso mesmo? Você esqueça aí, está com... Seu carro, Armaldo, geralmente o máximo é 100 graus. Você programa para 105, né? 98, para não entrar no grau de ferrura. É, para ele trabalhar de mais tranquilo. Ele dá para configurar. Pode mudar. Aqui tem mais uma coisa. Tem aqui um... Dá, tá. Dá para controlar também um aviso de velocidade. Velocidade. É tipo os radares. Você programa a velocidade dos radares da sua cidade. Maravilha. No nosso caso aqui, a maioria é 60, né? Chegou a 60, ele pode apitar. Bacana. Aqui ele tem um zero. Deve ser velocidade. Velocidade no digital. Pode mudar. E também velocidade máxima. Ele vai registrar a velocidade máxima que a gente conseguiu fazer com esse carro. Que aqui dentro a gente manobrou. A gente instalou lá fora e colocamos aqui dentro. O máximo que chegou foi a 6 km por hora. Bom, vou fazer as considerações finais aqui do equipamento, galera. E levando em consideração que esse é o modelo mais moderno. Usa um sistema de projetor. Joga ali no HUD. Lembrando que é de acrílico. Ele não atrapalha nada. Olha só. Vocês estão vendo? Através dele e o carro na frente. Não atrapalha em nada. Apenas fica... Você regula a tela, o visor, direto para o seu olho. E fica padrão. Vou mostrar para vocês o outro equipamento. Que não tem essa função de projetor. Tá bom? Alexandre, vamos só ressaltar um ponto aqui que eu acho importantíssimo. É o seguinte. Muita gente está acompanhando o canal Retorque agora. Está olhando que o nosso posicionamento ficou lá embaixo. Porque a gente se sentiu mais confortável assim. Os carros que vêm de fábrica normalmente jogam na altura do meio do vidro. Então, se você colocar no meio do vidro, pode ter alguns pontos que te atrapalham. Então, por isso que a gente jogou um pouco mais para baixo. É uma questão de opção. Se a pessoa quiser colocar ele para cá. O teste que eu fiz, por exemplo, para o meu programa na Band. A gente colocou ele mais em cima. Que era um carro mais alto. Ficou mais confortável. Isso é que é a critério da pessoa. Ele pode colocar até no cantinho aqui, né, Mário? Pode. Ele vai colocar bem no cantinho aqui e tal. É a gosto da pessoa. E esse modelo que a gente vai mostrar agora já é diferente, né? O modelo que a gente vai mostrar agora, ele tem que posicionar num ponto ali. Que não atrapalha ele. Como se fosse essa base agora. Essa base, porém, jogando direto. Essa base aqui, virada para a pessoa. Bacana. Vamos mostrar agora, pessoal. Bom. O ponto de novidade está aqui, né? É o controle remoto, né? É. Que você consegue comandar todas as funções. Às vezes, Alexandre, a pessoa prefere ter, tipo, vamos colocar assim. Eu quero trabalhar com temperatura na tela. Está lá. Se não quiser, vamos para lá. Corta para lá. Corta para 18? Corta para 18 aí. Fecha a porta, Alexandre. O nosso agelagem aqui. Então, lá a gente tem regulais, né? O right, que é regulais de cores. Aqui o set, se você quiser mexer em alguma função aqui dentro. Aí você tem aqui agora, essa parte que é 100 km por hora, que é a velocidade máxima. Está aí. Velocidade máxima, está na tela. Depois, na sequência, a gente tem... Legal aí, ó. Velocidade média do carro, né? No trecho que você escolheu para marcar. Depois, você tem aí o odômetro, né? Que é muito interessante. Às vezes, principalmente, os carros que não têm duas tripes, que a gente chama, né? Os carros da Fiat, por exemplo, alguns carros da GM também têm de você ter a opção de ter duas tripes. Vamos supor, um você marcou o tempo inteiro de viagem. Você quer marcar trecho a trecho, aí você vem para cá para os carros que não têm essa função do odômetro. Está aí que a gente chama de trip time. Tempo de viagem. Tempo de viagem. Aí, o 0 a 100 do carro, que é muito interessante, ele funciona arrancando as informações da VD-2, né? E como é que ele arma? Ele arma pela inércia do veículo. Assim que eu arranquei, já está marcando. Daqui a pouco, ele vai fazer um arrancado com esse carro. Aí, o Alexandre vai guiando e a mão que já vai se sentindo e vai mostrando para vocês como é que funciona. Bateria, as informações são iguais do outro. Os dois são iguais, então, né? É, são. São iguais, né? Aqui, a diferença é de visualização, né? Você tem aqui. Aí, a temperatura do motor, que foi para onde a gente começou. Depois, vem para as cores. Maravilha. Vamos fazer alguns testes aqui na prática agora? A gente vai deixar o nosso programa pronto. Nós vamos sair para fazer um... Vamos tentar fazer um 0 a 100, ver se a gente consegue. Esse tem espaço. Será que dá? A gente tenta. Usando o controle remoto aqui agora, colocar ele na função de 0 a 100. Estamos aqui no anel rodoviário. Vamos testar? 0 a 100. Vai conseguir quebrir, né? Está em trânsito, né? É, não vai... Vai demorar. Vai ser o 0 a 100 mais longo da história, mas vai, hein? Está lá, 18.7. Bom, galera. Marcou o 0 a 100 aqui? 18.7 por quê? Não foi um 0 a 100 de pista, livre, nem nada. A gente só mostrou para vocês para ver que o equipamento pega esse sinal de 0 a 100 através do... Da tomada OBD2. Depois dessa puxadinha de 0 a 100 que a gente fez aí, levando em consideração que a gente não tinha espaço para poder fazer esse teste, o que foi marcado foi o real, né? Foi o 0 a 100 real da situação. Não é que o Civic demore esse tempo. E aqui a gente está mostrando agora, então, as funções aí, ó. Bateria. Temperatura do motor, está agora em 96 graus. Subiu um pouquinho, né? Estava com 91, né? É, subiu depois de uma puxadinha no 0 a 100. Depois do taca-lipal. Já está baixando o ventilador. Aqui o... Aqui o detalhe do... Velocímetro digital. Do velocímetro digital, que é bem parecido, né? Bem... Por questão de 2 ou 3 quilômetros de diferença. O mais preciso, para quem não sabe, é esse, que está pegando informação direto da central e do sensor de velocidade da roda do carro. Nossa, a velocidade máxima. 105 quilômetros por hora foi a velocidade máxima que a gente atingiu. Foi na hora que a gente fez a puxada de 0 a 100. Controle em remoto, bacana. Vou mostrar para o pessoal o detalhe do controle. O controle está aqui, ó, completinho, viu, galera? Você reseta depois tudo aqui, as funções. A média horária, nossa. A média horária foi de 30 quilômetros por hora. É, e vale ressaltar o seguinte, que a média horária, ela é pelo tempo. É. Mas o cara fala, pô, você chegou a 100 quilômetros por hora, mas só deu isso de média? É, né? Mas é pelo tempo todo que a gente armou o computador, que a gente está dando aqui dentro, né? Exato. Andando a 40, 30, 20. E é isso aí. Aperta aí que tem mais opções. Mais funções? É. Olha, um tanto de função. É para cima ou para baixo aqui? Aqui, ó. Vem aqui. O nosso odômetro, né? O odômetro dessa volta que a gente deu, quando a gente está mostrando o equipamento. 4.8 quilômetros que a gente andou. 4.8 quilômetros depois que a gente tinha resetado, né? Antes da puxada. Aí, ó, trip. Trip time. Dez minutinhos, aproximadamente? Dez minutinhos. Exatamente. E aí, voltar para o 0 a 100. Maravilha. E é isso aí, pessoal. É um acessório, né? É um acessório, principalmente, para quem tem aí um carro que não tem todas as informações no painel. Quem quer dar uma incrementada, quer dar uma tonadinha, colocar um visual mais futurístico, um visual digital e tal. Fica bacana. E também, essa função do 0 a 100 eu achei muito interessante. De repente, mais para frente, eu quero fazer outros testes, utilizando aí a função de 0 a 100. E a gente fazer um comparativo com esses equipamentos aí de GPS. Muito legal. Bem legal, né? Comparativo ótimo. É, porque usa aí um GPS, esse equipamento aí de GPS. Para a gente ver, de repente, um equipamento bem mais acessível do que muito equipamento de teste para carro. Vale a pena a gente ressaltar o seguinte, né? Que o equipamento é muito fácil de instalar, né, Alexandre? Rápido, é. É questão de segundos. Ligou o plug no BD2 e já está funcionando, já está alimentando. Depois o segredo é cada um passar o fio aqui da maneira que achar mais interessante, né? Para ficar mais bem acabado e tal. E dependendo dos equipamentos que você tem no carro, do posicionamento que você vai colocar, o fio vai passar muito e vai passar pouco pelas borrachas laterais. Exatamente. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Deixe os comentários sobre o que vocês acharam do equipamento. Esse Fiat 500, problema no motor. A dona do carro vai tentar ver se consegue aí com o cara que vendeu o carro para ela resolver o problema. Já nesse outro elevador vai ficar para amanhã a manutenção desse outro 50 aqui. Um pratinha bacana também. Está fazendo revisão. O Corsinha já está recebendo um rolamento novo. A gente vai tirar o vazamento amanhã. Aqui o nosso Honda Civic já está recebendo higienização do ar-condicionado com máquina, válvulas reguladas, junta da tampa nova, corpo limpo, padrão. Já aqui, esse que chegou aqui de última hora, é um Corolinha mais antigo, vai receber o suporte do motor novo. Já começamos a trocar os suportes e amanhã finaliza. Bacana? E é isso aí. O nosso por dentro da oficina de hoje não ficou do jeito que eu queria. Não é daquele tamanho bacana, cheio de informação mecânica, cheio de dica técnica. Mas amanhã eu prometo para vocês que a gente volta com o PDO mais recheado. Bacana? Gostou do vídeo? Deixa o like básico. Gostou? Mas ainda compartilha aí com seus amigos nas redes sociais para ele passar a curtir também o melhor da mecânica no YouTube. Gostou do vídeo?